Olá pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Lucas, este é o Diário de Leitura e hoje eu vim aqui falar a respeito do Decameron do escritor italiano Giovanni Boccaccio. Ao comprar este ou qualquer outro livro, desde que através do link abaixo da Amazon, você ajuda o canal com uma pequena porcentagem da sua compra. Há bastante tempo eu tenho na estante esta edição da Cossack Naif com uma seleção de 10 das 100 histórias do Decameron de Giovanni Boccaccio. Eu resistia um pouco a lê-la porque eu sempre tenho vontade, no caso dessas obras em que há versões abreviadas e versões integrais, de ler as versões integrais. Mas, dado que essa obra não é apenas uma seleção, mas também é um primor em razão da sua qualidade gráfica, eu decidi fazer uma exceção à regra que eu sigo e ler então a versão abreviada antes de ler a versão completa. E não poderia ter feito uma melhor experiência, porque de fato as histórias do Decameron do Boccaccio são deliciosas, divertidíssimas e a edição da Cossack Naif acrescenta muito na compreensão e no aproveitamento dessas histórias. A obra de Boccaccio, o Decameron, consiste de 100 histórias contadas em 10 dias por 10 pessoas, sendo 10 histórias por dia. Essas pessoas, 7 mulheres e 3 homens, viviam em Florença, ali em meados do século XIV, quando a peste negra acometeu a cidade. E então eles precisaram buscar ali nas vizinhanças um lugar de refúgio da peste, da doença, da contaminação, do caos social que se instalara. E o melhor passatempo que encontraram foi o de contar histórias uns aos outros. E eles o fizeram então em 10 dias, sendo que das 10 pessoas, cada uma contava uma história por dia num total de 100. As histórias do Giovanni Boccaccio aqui são histórias as mais variadas, causos, vamos dizer assim, histórias com desfechos surpreendentes, histórias muito engraçadas, histórias que nos contam um pouco sobre a vida na Itália daquela época, sobre as mazelas da sociedade e sobre também o que aquela sociedade considerava como virtude, como algo a ser atingido pelo ser humano. E uma nota característica das novelas do Boccaccio, no Decameron, é o conteúdo erótico. As novelas do Decameron, em quase 70% delas, pelo menos é uma estatística que eu ouvi, tem um conteúdo picante, um conteúdo erótico, um duplo sentido. E muitas dessas histórias fazem uma crítica ao clero da época em que o Boccaccio identifica não um elemento de santificação da sociedade, mas um trampolim para o cometimento dos pecados da carne. A visão de Boccaccio não é uma visão irreverente no sentido de ser irreligiosa, mas uma visão irreverente no sentido de criticar no clero os seus vícios, ao mesmo tempo manter o seu apreço pela religião e pelos seus ditames, os seus mandamentos. A visão que o Boccaccio traz aqui, segundo eu ouvi de uma especialista, num vídeo do Literatura Fundamental que eu vou deixar aqui embaixo, é uma visão de uma honestidade alargada, ou seja, o Boccaccio pensa que é possível ser honesto, é possível ser cristão, sem ser carola, digamos assim. E é isso que ele procura mostrar aqui, essa possibilidade. E dentro dessa possibilidade, está justamente você ser pessoa honesta, pessoa direita, e poder contar histórias que são ficcionais, irreverentes, picantes, burlescas, completamente inapropriadas. Então, segundo essa professora, grande parte da modernidade do Boccaccio, que o faz se destacar dos seus predecessores, e assim fundar uma pedra, que será depois fundamental para a modernidade, é essa dissociação entre a moral de quem conta, e a moral do que é contado. Para Boccaccio, se você se deixa influenciar de forma negativa por uma história, ainda o limar não é da história, mas a sua. E uma das formas que o Boccaccio se vale para demonstrar a legitimidade dessa sua posição, é um apuro na forma. Porque o Boccaccio se esmera muito em contar histórias do cotidiano, histórias breves, que talvez antes dele não fossem tão rebuscadas, tão apuradas, e tentando emular Cícero, tentando emular seus predecessores, Dante e Petrarca. Então, ele consegue com isso uma legitimidade para essa moral alargada que ele propugna. Tanto é assim, que neste livro, também publicado pela Cossack Naif, chamado A Cultura do Romance, há um texto ótimo, intitulado Censurar as Fábulas, o Proto-Romance e a Europa Católica, de Adriano Prosperi, em que se fala justamente da recepção pelos eclesiásticos da Renascença a obras como a de Boccaccio. Porque os eclesiásticos da Renascença, o clero, os grandes homens da igreja, eram homens, às vezes, muito zelosos, óbvio, da religião, mas também muito admiradores das artes, da cultura, da erudição, da inteligência, e nisso, admiradores da forma. E por serem tão admiradores da forma, do bem escrever, do bem se expor e pensar, eles não podiam, simplesmente, censurar a obra de Boccaccio, dado o seu conteúdo erótico, picante e inapropriado. Então, havia verdadeiros dilemas morais sobre o que fazer naqueles casos. e esse ensaio vai tratar justamente disso, das soluções de composição de conflitos, de meio termo, que essas autoridades tentavam encontrar para poder continuar lendo Boccaccio, sem, contudo, serem acusadas de negligentes no campo da moral. As histórias do Decameron de Boccaccio, como dito, elas se inserem dentro de uma moldura romanesca, digamos assim. O que isso quer dizer? Que elas não são apenas uma sucessão de histórias disparatadas, como se fosse uma antologia de contos. Mas elas são ligadas por esse grupo que se reúne para contá-las. Então, ao mesmo tempo que temos o conteúdo próprio das 100 histórias, temos também a história dentro da qual elas são contadas. A história desses 10 jovens que, em meio à peste, se refugiam nas vizinhanças de Florença e passam os seus dias então se distraindo dessa forma. Os seus diálogos, as suas combinações, as suas vicissitudes, também nos são dadas a conhecer. Nesse sentido, um livro que eu indico para falar sobre a evolução do conto, de como, às vezes, havia uma certa dificuldade em reunir essas histórias sem tentar estabelecer uma ligação entre elas, uma moldura romanesca, é este primeiro volume de Mar de Histórias, organizado pelo Paulo Ronói e pelo Aurélio Buarque de Holanda, em que eles contam sobre o conto das origens ao fim da Idade Média, fazem, inclusive, uma seleção de três contos excepcionais do Decameron e falam, então, dessa evolução de como o conto foi se firmando enquanto gênero literário e falam, portanto, de como o Decameron contribuiu para esse estabelecimento. Eu não vou me debruçar sobre o conteúdo das histórias, porque, mesmo sendo dez, dez são várias. E eu acho que não seria de proveito para vocês. Mas, o que eu posso mostrar aqui é esta edição primorosa da Cossack Naive, que ainda está no mercado, até onde eu sei, que tem a seguinte característica particular. Ela meio que imita as iluminuras da Idade Média, ou seja, o texto é corrido, sem parágrafos tradicionais como conhecemos hoje em dia. Porém, a divisão entre um parágrafo e outro, a marcação de quando um se encerra e o outro começa, é dada por pequenos desenhos feitos pelo ilustrador. E esses pequenos desenhos estabelecem um diálogo tão bacana com o texto que a experiência de leitura se torna única. Com certeza, lendo o Decameron numa outra edição que não tenha essas intervenções, a experiência será muito diferente. Há também no mercado, até onde eu sei, eu pretendo obtê-la, a edição da Nova Fronteira que é integral. É uma edição bem bonita também, foi recentemente lançada. Não sei se é a mesma tradução que tinha uma edição já esgotada da LPM Pocket que também era integral. Então, pessoal, fica a dica. Espero que vocês tenham gostado. Deem um like se gostaram do vídeo. Deixem nos comentários se já leram ou pretendem ler o Decameron. Se inscrevam no canal, me sigam no Scooby, no Instagram e no Facebook. Todos os links estarão aqui embaixo. Comprem através do link abaixo da Amazon e ajudem o canal. Comprem o Decameron nesta edição incrível antes que ela acabe. E nos vemos numa próxima oportunidade. Até mais!